Bom dia! Bom dia você que está deixando a gente entrar na sua casa, está deixando a gente entrar dentro do seu estabelecimento comercial. 6h30, 6h30min, está começando o Balanço Geral Manhã. Gente de semana chegando, muita gente se preparando para tirar aquela folguinha merecida, outros não, né? Amanhã ainda é um dia, por exemplo, para comerciar, dia de muito trabalho, né? Mas vamos ver como é que está amanhecendo o céu, olha o Nikimba, meu cinegrafista lá na Laje. Hoje Nikimba, a coisa está feia em cima, hein? Olha lá! Tem muita neblina, hoje o dia amanheceu com névoa, você não ouviu? Não, não ouviu errado, eu não disse névoa, eu disse névoa. Neblina, né? Névoa, tudo a mesma coisa. Serração baixa é só o que racha, já ouviu falar nisso? Lá no sul a gente usa muito essa expressão. Quando vem uma acerração assim, vem um solzinho legal logo adiante. Agora 29 para as 7. Ó, tem uma neblina, uma névoa bem forte aí. O Mauro chegou a não encontrar cueca hoje e as meias. Tinha uma névoa que entrou fazendo na casa dele. Hã? Não, Sérgio, não vem botar pilha em cima da barriga dele, não tem espelho em casa não. Hã? Esse cinto aberto ali, ó, aonde ele mora? No pé da serra. No pé da serra. O que é que... Ah, pá, vocês querem desenegrir a imagem do Mauro, um cara legal, profissional. Vocês não se enxergam mesmo né, magrinho. Olha o caverninho, olha o caverninho, olha o caverninho dando risada lá. Brincadeira. Bom dia meu companheiro de trabalho. Tudo bem? Comandante do BOP. Opa, tá bom? Até o relógio do BOP ele ganhou lá. Ganhou o relógio do BOP lá. Mostra aqui, mostra aqui no Guilherme. Tem caveira aqui dentro, tem caveira aqui dentro. Vamos às manchetes de hoje. As principais notícias, 15 suspeitos foram presos no Morro da Serrinha, em Madureira. Olha o helicóptero. E tiro, hein? Muito tiro. Como diz Hernani Alves. Tiro, tiro, tiro. Tiro, hein? 28 para 7, um policial militar e 5 pessoas ficaram feridas. Esse foi o balanço da mega operação realizada na comunidade e que você vai ver daqui a pouco. E também, milhares de pessoas participaram do protesto contra a Copa do Mundo no centro do Rio. E isso vai ficar muito doido ainda, hein? Também vamos ter a revolta. Marcou o enterro do jovem de 19 anos morto com tiros nas costas em Manguinhos. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Balanço de Herá-Amanhã. 27 para 7. E olha só, amanhã nós vamos sortear 100 mil reais. Você está entendendo o que eu estou falando? Amanhã nós vamos sortear 100 mil reais. E que você pode participar. E é simples, simples. Você vai ligar no 995779191. Você vai responder o seu jogo de perguntas e respostas. Aí, você vai responder no mínimo 5 perguntas, né? Eu te dou 10 chances para cada pergunta responder. Mas tem que responder no mínimo 5. E você vai participar do segundo tempo. Tem o primeiro e o segundo tempo ali. E ali você pode ganhar mil reais na hora. Mas agora, concorrer a 100 mil. Imagina você ganhar 100 mil, hein? Ah, tá bom. É hoje. Tem que participar, né, Amêndola? Sim. Tem que ligar. 995779191. Ó, Amêndola. É isso aí. Tá bom? Fim de semana chegando. Fernanda Sanches tem a previsão do tempo. Onde é que está a Fernandinha? Ela está lá no mirante, ó. Bom dia, querida. Tudo bom? Bom dia, querida. Bom dia, Forcolém. A gente está aqui no mirante do Leblon, nessa vista linda. O termômetro já está marcando aqui 20 graus. E a máxima hoje pode chegar aos 30. O sol já começa a aparecer lá no final. E o dia vai ser de sol, realmente. O dia... E também não tem previsão de chuva para hoje. Como é sexta-feira, vamos para a previsão do tempo para o fim de semana, para o carioca já poder se programar. O fim de semana vai ter uma frente fria, vai passar rapidamente aqui pelo litoral do Rio de Janeiro. Mas não vai provocar nenhum temporal, também nenhuma queda brusca de temperatura, não. A máxima no sábado chega a 29 graus com o sol o dia todo. E no domingo a máxima vai ser de 31. Pode chover mesmo só à noite. O fim de semana vai dar para aproveitar. Acho que vai ser um fim de semana bem bonito, viu, Forcolém? Com certeza. Olha o sol, que lindo, hein? Aí, Nequimba, olha aí, Nequimba. Meu cinegrafista da live. Que é o cinegrafista que está com você aí, ô, Fernanda? E o Alcineau. Ediomar Rangel aqui comigo. Ediomar Rangel, bonita a imagem, Ediomar. Parabéns, querido. Aí, a nossa equipe. Ediomar. Então, o que eu falei, Mauro? Hein? O que eu falei? Olha o Mauro me corrigindo. Eu não falei, Ediomar? Hã? O Bedeu, é o Bedeu? Que seja o Bedeu. Bedeu, grande. Ô, Bedeu, e quem é o auxiliar do Bedeu? Eu gosto de dar o nome da equipe inteira que está trabalhando com a gente. Hã? Quem é o auxiliar? Ninguém sabe. Nilson. Auxiliar é o Wilson Neto. Wilson Neto. Alô, Wilson Neto. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigado, queridos. Esse pessoal que vai para a rua, junto com os repórteres, nossa. Fazem o trabalho em conjunto. Isso aqui é um time, rapaz. Isso aqui é um time grande. Ah, com certeza. Tem que valorizar sempre. Auxiliares e tudo mais. 25 para 7. Daqui a pouco a Fernanda traz mais informações para você aí. Vamos ver como é que está o trânsito da linha vermelha? Vamos lá. Aí, o trânsito da linha vermelha. Aí tem neblina também, ó. Lá no Mirante você acabou de ver o sol nascendo maravilhoso e lindo. Aqui tem um pouco de neblina, mas o trânsito está fluindo. Essa pista da esquerda aqui, né? É a pista que está vindo para o Rio, né? Para o centro, né? 24 para 7. Então, vamos trocar agora. Esse é na altura do Batalhão da Maré. Ponte. Ponte. Aí, com 19 minutos. A ponte já afunilando. Quem vende do Rio. Olha só que coisa bela, né? Agora, quem vai para o Rio já enfrenta um pouco de trânsito. E a ponte aí, com bastante neblina também. Então, ligue suas lanternas. É evento, né? Você viu a ponte sacudindo mesmo, né, Liz? A chegada para a binária ali, está tranquilo. Ainda tem aquela retenção, mas está fluindo legal. E também para a rodoviária. Deixa eu ver aqui. A Avenida Brasil na altura de Manguinhos. Olha a neblina forte e também retenção. Então, ligue a sua lanterna, né? Ligue a lanterna, que é melhor para visualizar o carro, mantém a distância. Não fica olhando só para o capô do carro, não, né? Olha bem para frente lá. O que é? O meu feixe está aberto aqui? Está brincando. E é só agora que vocês me avisam. Abriu o jornal com feixe, com feixe eclé aberto. Que legal. Muito bom. Bom, então... Meu Deus. O Motolink na Avenida Brasil. É o costurado que está lá, né? Aí, costurado. E o chicão. Chicão e costurado. Não é a dupla. Olha aí. Aqui já não tem neblina. Estão com uma imagem bonita aí. Mas o trânsito está fluindo 60 km. 60, 70 km horários. 23 para as 7. Na altura de Benfica isso aqui, né? Ali para a queda de Benfica. Que bonito, né? Esse nosso Rio de Janeiro é tão lindo. Agentes da divisão de homicídios estiveram no complexo de Manguinhos, onde o jovem de 19 anos morreu atingido por um tiro. Eles foram tentar identificar de onde partiu o disparo que atingiu o Diolante de Oliveira. O corpo dele foi enterrado nessa quinta-feira. Parentes e amigos acusam os policiais da UPP da comunidade. Daqui a pouco mais detalhes sobre esse assunto aqui no Balanço Geral. Manhã. Deixa eu falar um negócio. O Lara não está aqui. Você está sentindo falta, Leonardo? Lara? Está sentindo falta, Amendo? Sim, estou. O Lara está doentinho. Está com a Midalite. Grande profissional, né? Grande profissional. Então, mas não é o Wagner que sequestrou ele, não. Ele está só com a Midalite e ele vai voltar. 22 para 7. Você vai ver agora imagens feitas por um cinegrafista amador que mostram a guerra dos traficantes em Cabo Frio. Olha como é que está a região dos lagos. Eles se enfrentam no meio da rua. Hugo Lacerda, traz aqui. Confrontos entre traficantes de facções rivais e de criminosos contra policiais estão se tornando cada vez mais constantes. Em uma dessas ações da PM, realizada nesta terça-feira, um traficante foi morto por militares após intenso tiroteio. Segundo a polícia, ele havia assassinado outro homem na briga pelo tráfico de drogas na comunidade Ponta do Ambrósio no início da semana. Como forma de represália, bandidos atearam fogo em um ônibus da Autoviação Salineira, responsável pelo transporte coletivo na cidade. Nossa equipe registrou com exclusividade a prisão de um dos suspeitos de ter participado do ato. Devido ao atentado, a empresa precisou retirar todas as linhas de circulação. Tem prejuízo aqui do ônibus, mas menos o ônibus circulando na cidade, mais dificuldade aí pra gente estar remanejando a frota de forma a atender a população. De acordo com o comandante do 25º Batalhão, todas as comunidades receberam reforço policial e os agentes vão permanecer em patrulhamento até que essa onda de violência diminua. A gente está remanejando aí as equipes de outros locais, né, suspendendo algumas atividades, algumas atividades internas pra minimizar os efeitos aí dessa disputa entre essas facções rivais. Migração total do crime, Cabo Frio, gente. Cabo Frio, quem diria, cara? Uma cidade pacatíssima. No meio da rua, né, Lívia? No meio da rua o negócio está acontecendo. Amém, do lado? Tem que sufocar isso aí, não pode deixar ser criado. Exatamente, Forcolen. Saíram daqui pela repressão forte que foi feita e foram lá para a região dos lagos. Lá se instalaram em alguns locais em Cabo Frio. Eu acompanhei, inclusive, antes de ontem, falei com o comandante do 25º Batalhão, ele recebeu reforço lá, inclusive. Ele arrebentou, ele estava pessoalmente a noite inteira numa patrulha com o comandante tocando o pau. Conseguiram derrubar um bandido próximo a Cabo Frio. Derrubar, você diz, é quem mandou para a cidade estar junto? Mandou para o espaço. Muito bem. O traficante da área, aí eles se revoltaram, incendiaram o ônibus, ele continuou com a repressão em cima e agora já dominou. E eles trocando tiro na rua, os traficantes. Mas o Rui Franci, um grande comandante, muito preparado e já está dominando a situação lá, se Deus quiser. É, o problema é o que a gente está falando aqui antes de começar o jornal, a migração do crime ia acontecer. Sufoca aqui e os caras vão para cá. É irreversível isso, é irreversível. Não, não tem como não, né? Olha lá, olha os marrentos lá, olha os marrentos. Olha os bacanas aí. Então um dormiu o sono da bruxa, né? Um dormiu. E se os outros enfrentarem, também vai acontecer a mesma coisa. Vocês sabem o que é morrer o sono, é pegar o sono da bruxa, não? É passar por outro lado, né? O que? Dormiu o sono da bruxa. Dormiu o sono da bruxa. Um dormiu o sono da bruxa. Faltando 19 para 7. E a tropa de choque, só um pouquinho. O B2? O B2 me deu a xícara errada aqui, ele botou. Botou a xícara do Cidade Alerta, quando eu apresentava o Cidade Alerta. É que eu apresentei já tanto programa aqui, que eu também fico confuso às vezes, viu, mas agora eu tô no Balanço Geral. Eu tenho a xícara do Balanço Geral aqui, B2, ó. Ó, tá aqui a xícara do Balanço Geral. Onde é que tá o B2? Saiu já? Foi esquentar o café. Foi esquentar o café. Vocês também tiram ele pra moleque, né? Aqui, ó. Ele botou a xícara errada, ele tá dormindo aí, B2. Mas beleza, eu também já tô confuso, B2. Já apresentei tanto programa aqui, que eu também tô confuso. Fica tranquilo. Dezoito pra sete, a tropa de choque recebeu treinamento aí, ele, ó. Olha a xícara que tu me botou ali, ó. Olha a xícara que tu me botou aqui, ó. Essa aqui é da Cidade Alerta, cara. Essa aqui é do Balanço, ó. Entendeu? Ah, então é... Não, não gagueja. Gaguejou, ficou pior. Aí eu sei que tu errou de... Entendeu? Olha, a tropa de choque recebeu treinamento do FBI, Agência de Investigação Norte-Americana. Não brinca. Olha aí. Nessa quinta-feira houve uma demonstração de como devem ser... Devem ser feitas as detenções de manifestantes que se envolvam em possíveis atos de desordens durante os protestos da Copa do Mundo. Daqui a pouco, reportagem completa. O FBI vem falar pra nós como é que se faz. Deixa eu dar aquela minha risada. Bota a eco aí, cabineiro. Ai, meu Deus. 17 para 7. Falando em Copa do Mundo, manifestantes foram às ruas protestar. Fernanda Sanches, alguma ocorrência grave registrada na manifestação? Olha, por colei, a manifestação aconteceu realmente de forma pacífica. Esse protesto começou na central do Brasil com um grupo que reivindicava contra os gastos excessivos da Copa do Mundo. Esse grupo depois seguiu encaminhado em direção à Prefeitura do Rio. Ao mesmo tempo, os professores que tinham acabado de fazer uma assembleia ali no Clube Municipal, na Tijuca, também seguiram em passeata em direção ao centro da cidade. Os dois grupos se juntaram, formando uma mesma manifestação ali, na altura da Presidente Vargas. Segundo o batalhão da área, cerca de 1.300 pessoas participaram desse ato. Na altura ali do monumento Azumbi, alguns manifestantes chegaram a subir na estátua, mas não houve nenhuma grande confusão. A Prefeitura foi cercada por homens do batalhão de choque, mas também não houve nenhum confronto. A expectativa ontem era de que os rodoviários também se juntassem a essa manifestação. Mas eles acabaram se dispersando. Segundo um dos líderes do movimento, eles informaram que preferiram não se juntar, porque tinham algumas pessoas mascaradas ali na manifestação, com medo ali, para prevenir algum tumulto ali, aqueles vandalismos, eles preferiram não se juntar. A assembleia dos rodoviários também foi marcada para a próxima terça-feira. Acabaram que eles não fizeram aquela assembleia que a gente falou que ia acontecer ontem. Os professores fizeram a assembleia, estavam nessa manifestação e decidiram manter a greve. E professores da rede municipal e estadual continuam em greve. Pois é, eu só aviso os jovens, eu acho interessante no momento de Copa do Mundo, eu fui sempre contra essa Copa do Mundo, eu acho que o jovem, todas as pessoas têm direito de protestar, mas vamos fazer um protesto pacífico, gente. Vamos fazer o protesto que tem que fazer, só não precisa fazer vandalismo, daí evita a violência. Aí a PM não precisa entrar em confronto com vocês, façam o que tem que fazer, realmente a gente tem que acordar, a gente tem que ser mais patriota do que torcedor, a gente tem que acabar com essas paixõezinhas que a gente tem e que alienam a nossa cabeça, que a gente só pensa em futebol, futebol, futebol e não pensa no país que a gente quer. A gente quer um país, não uma Copa. Ah, a Copa está aí, agora vamos torcer no Brasil, torça quem quiser. Isso é uma palhaçada. O que se gastou de dinheiro nessa Copa que poderiam estar sendo gastos em saúde, segurança, valorizando professores, valorizando policiais, valorizando todo mundo aí. Olha, eu vou dizer mais uma coisa, hein, Fernanda, não sei se você já ouviu esse papo aí, mas a polícia militar, a polícia civil tem um papo aí de fundo, né? Polícia civil, polícia militar prometem parar nos próximos dias aí, hein? Tem uns 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 uns, você já ouviu falar nisso? É, Focolem, realmente está se falando isso. No Recife, por exemplo, a polícia também já está em greve. E ontem teve manifestação contra a Copa do Mundo em vários estados do Brasil. Foi realmente um dia contra a Copa do Mundo aí, marcado em vários estados do Brasil. Aqui no Rio não foi diferente, mas a manifestação aconteceu de forma pacífica, como a gente espera que seja, né, Focolem? Exatamente, Fernanda. E ontem daí entrou uma propaganda política, meu Deus, os caras falando, a mulher falando lá que está tudo bem, que está tudo... Cara, que país é esse? Perguntava Renato Russo, né? 14 minutos para as 7. E teve protesto também em Honório Gurgel. Na Zona Oeste, 300 famílias podem ficar sem ter onde morar. O terreno onde elas vivem há décadas foi comprado por uma empresa particular. A companhia já entrou na justiça com pedido de reintegração de posse. Os moradores chegaram a fechar uma importante rua do bairro. João Pedro Barrocas, mas a Copa está aí, né, João Pedro? Vem! Com faixas e cartazes, os moradores protestavam contra a ameaça de despejo. Justiça! 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 Os moradores dizem que já vivem aqui cerca de 30, 20 anos e há essa ameaça de remoção. Oficialmente vocês não foram comunicados ainda, não é isso, João? Nós não fomos comunicados oficialmente. Descobrimos que o processo estava correndo em sigilo na sexta vara de empresarial. E aí nós fomos ao Ministério Público entrar com pedido de impugnação da ação que já está o mandato de execução para o dia 22 pela manhã. As casas ficam nesta rua, a Cônigo Bolcher Pinto. Dona Francisca, de 86 anos, viu a comunidade crescer e agora também não sabe para onde ir. Viver aqui sempre foi uma maravilha. Agora que a gente está em desespero. Com essa conversa que a gente tem que mudar dia 22, que o homem vai vir com caminhão, com polícia, para tirar todo mundo. Eu não sei para onde ir, não posso pagar aluguel, porque eu não tenho dinheiro para pagar aluguel. Você veio para cá há 30 anos, viu a sua família crescer aqui? Crescer aqui, foi. 30 anos. Eu tenho bisneto, tenho bisneto, tenho tataraneto. O Jorge mora aqui na comunidade há 20 anos. Quando você chegou aqui, essas casas todas que a gente está vendo não existiram? Não existiram. Tinha um campo de futebol aqui. Aí depois de um período, aí foi que houve, estava abandonado, houve a invasão. Aí até hoje é assim, entendeu? E agora, se realmente houver o despejo, como é que vai ficar a situação das famílias? É, vai ficar difícil, porque até agora não tem uma posição definida, né? Nem o município, nem o estado, nem o órgão, que até hoje não sei o órgão que compõe isso aí, se manifestou, entendeu? A população está, por isso está fazendo essa pequena manifestação aí, porque não tem, não tem, se tiver que sair, vai ter que sair e vai para onde? Os moradores mostram contas de luz, de gás da década de 80, 90, que comprovam que vocês estão aqui há muito tempo e nunca ninguém reivindicou esse espaço aqui. Não, nunca ninguém reivindicou. E hoje, eles estão tirando o nosso direito de posse, sem que a gente possa ter como reivindicar isso. Porque aonde vai morar tanta gente? A gente fala de 300 famílias, em torno, totaliza-se mil moradores. Para onde vão mil pessoas? Que coisa estranha, né? Corriu um processo de segredo de justiça? Não sei, pelo que eu vi na matéria, tá gente? 11 para 7. Aquilo que eu vi na reportagem, eles não tiveram nem direito de defesa. Uma coisa... Cara, é só no Brasil, né? Só no Brasil. Agora eu vou te contar uma coisa, daí não tem, não tem... Ah, você vai dizer assim, não, mas Forconem, só um pouquinho. Eu trabalho pra caramba pra comprar minha casa aqui, eu não invadi lugar nenhum. Tá, beleza, se você conseguir isso, eu também trabalho pra caramba pra pagar minha casa. Eu tenho minha casa financiada até hoje, tô pagando minha casa e tudo. Então é o seguinte, mas essas pessoas não tinham de morar. E não tem um trabalho pra essas pessoas, né? De moradia popular mesmo. Tem o Minha Casa Minha Vida, porque agora você também podia fazer o Minha Copa Minha Vida, né? Pra entrar num estádio desse é caro pra caramba também. Mas Minha Casa Minha Vida não atende à miserabilidade das pessoas. Tem gente que está na faixa da miserabilidade. Não tem como pagar. Enfim, isso vai dar muito rolo, hein? Esse angu vai ficar grosso. Porque muito protesto vai acontecer. E dá pra despejar mil pessoas assim. Não é assim, é mesmo. Aí vão botar na conta da polícia. Vão colocar. Bota a polícia lá pra... Aí o pau vai pegar. É sempre que acaba em caso de polícia coisa que não tem nada de ação social e tudo mais. Nossa produção entrou em contato com a Secretaria de Desenvolvimento Social, que afirma se tratar de um prédio particular. Prédio não, né? Uma área. E não ter recebido uma notificação sobre o caso. Isso é uma área, não um prédio só. São vários prédios aí que estão com isso. 30 anos as criaturas vivem aí, né? Meu Deus do céu. 15 suspeitos foram detidos por envolvimento com o tráfico no Morro da Serrinha. Foi durante a madrugada. Não vale a escuta. Durante a operação da comunidade madureira. Houve um intenso tiroteio. Aí, ó. Olha os PMs aí. Tiros, hein? Hein? Um PM e outras cinco pessoas ficaram feridas. A operação foi para prender o chefe do tráfico de drogas da região. O bandido conhecido como Lacosta conseguiu escapar. Já já tem reportagem completa. Olha aí o que foi aprendido. Olha aí, granadas, gente. Muita droga, gente presa, caveirão, polícia entrando. Só que eu preciso de dois minutos da sua vida. Você não toca nesse controle. Não coça o dedinho, não. Não passa pra lá. Fica aí. São só dois minutos. Eu já volto com tudo. Pecado Mortal Últimas semanas Javali, Javali, corre. Tom, você não vai ter uma reportagem especial sobre tudo. Quando? Já? Vim. Uma reportagem. Coloque em risco a candidatura de Carlão. Agora todos vão conhecer o lado negro de Carlão Velho. Hoje, nove e quinze da noite. Pecado Mortal E no dia dois de junho, nove e quinze da noite. Ter coragem pra aprender é a maior vitória. Estreia, vitória. A nova novela da Record. Ah, se tudo viesse com algo a mais como um Fiat. Só na Fiat você encontra carros completos com parcelas que caem no seu bolso. CNR com ar, direção, vidros e travas elétricos de três anos de garantia. Com parcelas de apenas trezentos e noventa e nove. Punto com ar, direção, vidros e travas elétricos de três anos de garantia. Com parcelas de apenas quatrocentos e noventa e nove. Na Fiat você encontra muito mais. Um minuto já foi. Só falta mais um minuto e a gente volta com a reportagem sobre a Operação na Serrinha. Já, já. É hoje, é hoje, é hoje. É hoje o último dia para você concorrer ao próximo Super Prêmio de cem mil reais. Isso mesmo, você só tem hoje para participar e quem sabe levar esta bolada. Envie agora a palavra SUP para 7700 e por apenas dois reais e cinquenta centavos você recebe uma imagem exclusiva e concorre a este super prêmio. São cem mil reais esperando por você. Envie SUP para 7700 e marque este golaço. Tem gente que acha que eu sou autêntico, outros acham que eu sou polêmico, alguns dizem até que eu sou maluco, engraçado também. Mas de uma coisa eu tenho absoluta certeza, eu sou o Wagner Montes e estou aqui para dizer o que eu penso. Estou aqui em doer. É pau no lobo sem massagem. É por isso que eu estou de volta ao meio-dia no Balanço Geral. Para informar, renunciar e defender o Rio de Janeiro. Balanço Geral, meio-dia da Record. Eu espero você. É o comandante de volta ao Balanço Geral, meio-dia, Wagner Montes. Faltando 6 para 7. Atenção, hein? Andar de metrô e trem. Adivinha? Adivinha, mano. O que vai acontecer agora? Eu não vou falar nada. Vou deixar a Fernanda Sanches dizer para você. O que vai acontecer para andar? Você acha que é aumento? Fernanda, dá o papo aí. Isso mesmo, Forcolei. Aumento nas passagens do trem e do metrô. Esse aumento vale a partir do próximo dia 19. A passagem de trem passa de R$ 2,90 para R$ 3,20. O metrô sobe de R$ 3,20 para R$ 3,50. Esse reajuste já tinha sido autorizado em março e estava previsto no contrato de concessão. Esse aumento não será repassado para quem usa o bilhete único. Quem tem o cartão vai continuar pagando o preço atual. E quem ainda não tem o bilhete único pode se cadastrar nos postos da Supervia e também do Betrô. Basta levar CPF e identidade. Se você não quiser pagar esse aumento, é melhor fazer o bilhete único. Forcolei. Bota a Fernanda aqui. Bota a Fernanda aqui. Aí, Fernanda. Copa do Mundo é Nossa! Repete de novo para mim, quanto vai custar a passagem do metrô, do trem do metrô aí? Eu fico aqui no fundo. O trem vai custar R$ 3,20 e um metrô R$ 3,50. Aí, aqui. Padrão FIFA! É isso aí. Agora, imagina uma coisa. Vem cá. Se eles estão aumentando, faltando 4 para 7, vocês estão aumentando agora. Imagina quando tiver o futebol rolando, o que eles vão fazer, hein? O que que eles vão... Ó! Aí! Enquanto que tiver rolando a futebol, eles vão meter a mão na nossa grana, é, mano. Hein? Pega aqui que eu não quero que você ande a pé, ô. O que que é, ô, Guilherme? Mostrar paradinho, ô. O detinho? Ó. Tá meio sujinho, né? Pega aí que eu não quero que tu ande a pé, Guilherme. Vai. 3 minutos para 7. Agora eu vou me abraçar nessa taça aqui. Aumento de passagem. Isso aqui é uma brincadeira, hein? Vamos ver como é que tá o trânsito elevado. Paulo de Fronten. Acesso do túnel Rebouças. 3 para 7. Tá fluindo. A neblina está se dissipando. Mas muitos motoristas vêm caindo com o farol ligado, né? Isso é bom. Pessoas conscientes. Ponte. Ponte com 19 minutos de travessia. A ida pro Rio aí está danada. Então, ainda com neblina, então, ligue, né? O seu farolzinho. Ligue a sua luzinha aí do carro, né? Pra todo mundo se enxergar bem. Chegada, né? Na retenção, na binário. Retenção aí no gasômetro, na queda aí pra rodoviária. Então, tenha paciência. 2 para 7. Estrada do Pau Ferro. Em Jacaré-Faguá. Bastante retenção. Média de quilometragem. 5 km por hora. E com retenção, dá umas paradinhas aí, tá? Na altura da subida da linha amarela. Aumento de patata. Olha, eu não acredito, cara. Eu não acredito que eu vou dar uma sapatada. Aumento. Aumento. Aí, Tinim, hein? Ah, Tinim! Ô, se liga nessa aqui, Cabelinha. 15 suspeitos foram detidos por envolvimento com o tráfico no Morro da Serrinha. Durante a operação, a mega operação, houve um intenso tiroteio. Um PM e mais cinco pessoas ficaram feridas. O objetivo dos agentes era prender o chefe da comunidade conhecido como Lacosta. Mas ele conseguiu vazar. Adriana Rezende, veja aqui. O G calcado pode fazer gracinha. Sou terceiro pessoal lá do Morro. Pela internet, bandidos desafiam a polícia. O comédio tem que respeitar. E só te falar disso. Vai copiando. Tá copiando? Isso mesmo. Copia. Na entrada do morro, eles fazem o mesmo. Nós achamos os colegas. P.M.s foram recebidos a tiros pelos criminosos no Morro da Serrinha, em Madureira, zona norte do Rio. Durante a operação de combate ao tráfico, houve vários confrontos. Mais de cem homens de seis batalhões da polícia militar cercaram o local. Entre eles, agentes do BOPE, o Batalhão de Operações Especiais. Os PMs contaram com o apoio de dois blindados e do helicóptero. 15 suspeitos foram detidos. Os agentes recolheram sete pistolas, um fuzil, seis granadas e grande quantidade de drogas. A quadrilha que enfrentou os policiais é chefiada por Wallace de Brito Trindádio Lacosta, um homem foragido da justiça há sete anos, quando recebeu o benefício da liberdade condicional e nunca mais voltou para dormir na cadeia. Ele possui diversas anotações criminais, não só por associação para tráfico, por tráfico de drogas e até homicídios. E pelo que nós temos conhecimento aqui pelas nossas investigações, nós podemos apontá-lo hoje como o atual líder do tráfico no complexo da Serrinha. O criminoso seria o responsável pelas constantes guerras entre facções e Madureira. Lacosta tenta, desde o início do ano, tomar os pontos de venda de drogas de rivais do Morro do Cajueiro, comunidade vizinha a Serrinha. Nesta quinta-feira, os tiroteios terminaram com um PM e cinco suspeitos feridos. Durante o confronto mais intenso, o trânsito chegou a ficar interditado por cerca de 40 minutos aqui neste viaduto. A operação da polícia também alterou a rotina de 7 mil alunos da rede municipal. Dezoito escolas da prefeitura suspenderam as atividades por medidas de segurança. Fica ruim, né? É perigoso para as pessoas, bala perdida, essas coisas todas. E é um dia de aula perdida? É, matéria de prova, né? Infelizmente, a gente já está até acostumado com o Madureira ser assim. O clima de medo toma conta de quem vive na região. Na avenida de Garromera, a principal de Madureira, o vai e vende carros da polícia durante todo o dia assustava moradores. Por alguns minutos, a via chegou a ser fechada. Está tenso, as pessoas estão dentro de casa, né? Ninguém tem como sair numa situação dessa, né? O bairro, que tem um dos maiores centros comerciais da Zona Norte do Rio, registrou nesta quinta-feira o pior movimento da história. O cliente vai se arriscar a vir para comprar, para receber um tiro, né? Porque as coisas estão bravas. Até este carteiro teve que suspender a entrega para não ficar no meio do fogo cruzado. Nós, trabalhadores, também não queremos ficar em risco, no meio de tiroteia. Mas a gente está aqui para trabalhar. É, amigo, está aqui para trabalhar, mas também não vai dar a sua vida, né? Para entregar uma carta, vai lá levar um atiro na cabeça. Sete horas, dois minutos. Deixa eu mostrar o Lacosta aqui, ó. O Lacosta está foragido há sete meses, há sete anos, o Amendo. Será que ele continua com esse mesmo rostinho aqui? Já mudou, né? Isso já mudou, né? Isso já mudou. Lacosta, eu acho que era em cima do símbolo aquele das camisas famosas, né? Lacoste. O nego botou Lacosta porque ele realmente parece um jacarezinho, né? Parece um jacaré. Então, quanto? Mil reais. Estão dando mil reais para recompensa. Olha, eu dou mil reais na hora aqui, viu? Se você ligar para o 995779191. Mas para o Lacosta, se você tiver... Quem amiguinho vai ligar para de mil reais para dar uma informação? Como é que pega esse dinheiro? É o que eu não entendo, né? Mas, beleza. A gente sempre usa o Disque Denúncia aqui. O Disque Denúncia, você pode ligar tranquilamente e jamais será identificado. Uma mulher me parou na rua e perguntou... Ah, eu tenho medo de ligar para o Disque Denúncia. Eu digo, não precisa ter medo. Não precisa ter medo. O Wagner também fala isso. Não precisa ter medo. Você pode ligar que fique tranquilo. Eu sempre digo, não precisa ligar de dentro da comunidade. Vai pagar uma continha lá no centro. Vai pagar uma continha em outro lugar. Qualquer denúncia, não só do Lacosta lá. Qualquer denúncia. 2, 2, 5, 3, 11, 7, 7. Denuncia essa jaguarada aí. Esses sacos de lixo. Esses... Vá, vá, gaga, bumbum, dodô. 7, 4. A polícia prendeu mais um traficante. Tira ele daí, cara. O Mauro, quer que o Lacosta apareça mais que o apresentador aqui? Apareça mais que o apresentador, pô? Que isso? Maurinho. Maurinho, olha a minha barriga que está voltando. Deixa eu ver. A polícia prendeu mais um traficante envolvido nas ações criminosas do Complexo Alemão. Fernanda Sanches tem informações aí. Olha, porco, além de segundo a polícia, ele é um dos principais responsáveis pelos ataques ao PP do Alemão. O criminoso é o Alessio Canuto, vulgo sem cabelo, de apenas 22 anos. Ele foi preso na localidade do Areal, ali no Complexo do Alemão. Um vídeo cedido pela Polícia Civil registrou três bandidos na laje de uma casa ali do Complexo do Alemão, observando a movimentação da polícia. O criminoso preso, o sem cabelo, ele é o homem da esquerda que aparece sem camisa. O comparsa dele, de camisa verde, que aparece atrás, ele também foi preso esta semana. O outro homem de boné ainda não foi identificado. Eles vão responder por tráfico de drogas, porte ilegal de armas e tentativa de homicídio, porco, hein? Mauro, deixa essa imagem aqui no telão, ó, essa imagem deles aqui. Mas eles estão meio estranhos aqui, ó, um tá atrás do outro ali, você já viu? Um parece que tá encoxando o outro, né? Olha lá, ó, esse aqui parece que tá encoxando o cara de boné. Não sei se é a imagem que tá sobreposta, hein? Tá estranha essa imagem aí, hein? Olha lá, ó, o de boné tá ali escoradão e o outro vem ali, fica ali, aquela coisa, mansebolse, né? Encoxamento e tal. Tá que nem a torcida do Grêmio, que a torcida do Grêmio tem avalanche aquela, né? Todo mundo corre assim. Aí o cara fica atrás e vem aquela galera, vem toda, né? Amassam, 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 amassam. O cara tá te amassando aí, meu filho? Ô, do boné. Ô, cuidado do boné. Às vezes o perigo mora, hein? O inimigo está logo ao lado ou atrás de você. Tropa de choque recebeu treinamento, 7 horas, 6 minutos, do FBI. Sabe o que é o FBI? FBI é o FBI, né? Agência de Investigação Norte-Americana. O curso intensivo acontece há poucos dias da abertura da Copa do Mundo. Os caras vêm aqui dizer pra nós como é que nós temos que lidar com o negócio. Diana Rocha, vem! Vem! Dentro do batalhão, os agentes demonstraram técnicas de abordagem e controle no policiamento em grandes eventos. Nessa simulação, os policiais militares mostraram como deter um manifestante durante confronto em protestos. Guardas municipais e bombeiros também participaram do curso, que foi feito através de um intercâmbio com a Embaixada dos Estados Unidos. O curso termina nesta sexta-feira e serve como troca de experiência entre as polícias do Brasil e a Americana. Mas o comandante do batalhão de choque do Rio de Janeiro disse que a unidade não vai mudar a forma de atuar nos protestos esperados durante o Mundial de Futebol. Não vai mudar a nossa modus operandi no terreno. A questão não é mudar as práticas de ação de controle de estudo, e sim aprimorar alguns detalhes. A gente já está treinado e pronto para a Copa. Eu quero falar o seguinte, que é obviamente, viu, as polícias de choque do Brasil, elas lidam muito mais do que qualquer outra polícia no mundo com o distúrbio. Claro que dá violência policial, porque ali estão investidos na fada seres humanos que também erram, que fazem ou exageram e tal coisa e tal. Mas a polícia brasileira, a PM brasileira lida muito mais com o distúrbio do que qualquer... Então assim, trocar experiências vale, né? O intercâmbio é bom, né? O intercâmbio é bom. É muito bom. Agora nós temos muito mais que ensinar para ensinar para eles a questão do distúrbio do que eles para a gente. Com certeza. É verdade. O FBI não sabe como é que se lida aqui. Aqui nós vivemos o FBI... FBI, FBI, deixa eu falar com os americanos aqui. Corta aqui, ô Marro. Americanos, nós sofremos aqui uma guerrilha diária, entendeu? Nós somos a polícia do golpe, sobe os moros, certo? Porque vive uma guerrilha, uma guerrilha diária que vocês não têm nos Estados Unidos, não? Então vocês vêm aqui dizer para nós como faz e fazer, não pode. Você tem que ouvir, você tem que aprender e... Eu estou falando que vocês, eles, vão aprender conosco. Por exemplo, por exemplo, My team, my team, use, use, use. My team is gay. My team is gay. Sim, eu disse que a minha equipe é feliz. Você sabe que a palavra derivada para identificar o gay, que foram os anos 80, queria dizer rapaz alegre, né? Rapaz feliz, entendeu? E felizes vocês são, vocês não podem negar que vocês são felizes. So, you are gay. Are you gay? I'm gay, my friend? You are my girlfriend. Uma mulher, sim, 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 a Lizzy está adorando. Se envolveu, né? Porque sem e envolveu não deu. Eles escreveram. Se envolveu com um homem casado. Insatisfeita com a situação, ela terminou o namoro. Daí, sabe o que aconteceu? Ela saiu de casa sem dizer para onde ia e desapareceu. A família está desesperada. O caso virou um mistério até para a polícia. Daqui a pouco, reportagem completa. É a menina bonita, hein? Entendeu, né? Bonita e está desaparecida, hein? O levantamento, daqui a pouco essa reportagem completa. O levantamento da prefeitura, 7 horas, 10 minutos, mostra que aumentou o número de casos de agressões entre estudantes nas escolas municipais aqui do Rio. Mas parece que não é só aqui na cidade, não. Você vai acompanhar agora uma confusão no pátio de um colégio. O Rafael Machado é o repórter. Veja. O vídeo mostra a briga de duas meninas dentro da escola. Uma delas está no chão, imobilizada, e é agredida com socos. A outra age com violência e tenta enforcar a colega. O grupo que acompanha tudo de perto incentiva a agressão. Em mais um flagrante, as alunas puxam os cabelos, caem no chão e outra menina se envolve na briga. Alguns jovens tentam separar, mas a confusão se intensifica. As imagens foram feitas pelos próprios estudantes. É o meu primeiro ano aqui, eu nunca tinha visto nada disso em nenhuma escola que eu estudei. Toda semana, todos os dias, é simplesmente isso. É sempre briga. Elas brigam dentro do colégio, se elas não estão brigando dentro do colégio, elas estão brigando fora. As brigas são frequentes, acontecem quase todos os dias e muitas delas são marcadas pela internet. Geralmente, os jovens se reúnem lá naquela esquina ou aqui mesmo, em frente ao portão principal da escola antes das confusões começarem. O caso mais grave aconteceu durante o recreio, envolvendo duas alunas que começaram a trocar socos, chutes e xingamentos. Até que, em um certo momento, uma das meninas pegou um caco de vidro e agrediu a colega. A estudante de 11 anos está traumatizada e com marcas pelo corpo. Teve cortes no braço, no rosto e no pescoço. Eu comecei a briga, dando nela, na cara dela. Ela já veio com um negócio me cortando. Eu fiquei sem reação, não imaginava. Começou a sair muito sangue da minha cabeça. A mãe não acreditou quando recebeu a notícia. Um absurdo. Hoje foi com a minha filha, essa menina, usando um caco de vidro. Depois ela possa vir e entrar com uma arma e vamos procurar quem. O motivo da briga seria um namorado. A agressora, de 14 anos, foi afastada. O conselho tutelar está cuidando do caso. Cada vez mais isso acontece. Agora eu vou te dizer uma coisa. Não adianta responsabilizar a escola, não. Claro que a escola tem uma participação de editar e fazer um trabalho preventivo também. 7 horas 13 minutos. Mas isso aí vem de casa. Onde é que estão os pais modernos que não têm mais pulso com seus filhos? O que estão passando para os seus filhos? Qual é o tipo de educação e valores? Valores estão ficando lá embaixo, né? Deixa eu dar um recado aqui. Atenção. Quero falar sobre saúde. Você já fraturou alguma vez? Teve alguma fratura? Então cuidado. Sinal de osteoporose. Pode ser, hein? Saber que essa doença é comum entre as pessoas acima de 45 anos e ainda mais em mulheres na menopausa. A fratura ocorre porque os ossos ficam porosos. Por isso eu falo que você precisa do super cálcio D para mudar de vida. Veja aqui. Tinha muita dificuldade mesmo. Minha dificuldade maior era subir a escada. E agora eu subo a escada e desço muito bem. Mas muito bem mesmo. Estou muito feliz com o calcio D. Só me trouxe benefício. Vou continuar tomando até o resto da minha vida. Não paro mais não. Eu também estou tomando preventivamente. Minha mãe com 70 anos toma. Então ligue. 0800-644-6868. E compre o seu super cálcio D na promoção. Os 300 primeiros que ligarem. 300 primeiros que ligarem pagam só a metade. Só a metade eles pagam. O preço do kit. Olha, eu vou aumentar hoje para 400. Vou aumentar, né? 400. 7 horas, 14 minutos. Primeiros 400 que ligarem. Então ligue e pegue o seu kit de confiança com 50% de desconto. E tem mais. O creme de massagem vai de brinde para você. Só para os primeiros 400 que ligarem. 0800-644-6868. E corra porque o frete é de graça. Ligação também. Supercálcio D. Recuse as imitações. Supercálcio D. É mais saúde para você. Valendo aquele almoço, né? Olha aí. Eu só não falo quando vai ser o almoço. Quando vai ser. Eu só não digo para eles quando vai ser. Daqui a 10 minutos. Eu só incentivo pôr numa bomba aí. Mas o almoço vai acontecer, galera. É isso aí. Vamos lá. Eles ficam esfregando a barriguinha lá. Atenção. Termina amanhã a campanha de vacinação. Contra a gripe. O objetivo do Ministério da Saúde é imunizar mais de 4 milhões de pessoas. Mas apenas 48% foram vacinados. Nem na vacina o brasileiro está acreditando mais. Podem receber a vacina os idosos, crianças de 6 meses até 5 anos incompletos. Gestantes e mulheres com até 45 dias após o parto. 7 e 15. Mistério. O desaparecimento de uma mulher de 33 anos em Mesquita, na Baixada Fluminense. Segundo os parentes, ela saiu de casa sem dar explicações depois de terminar o namoro com um homem casado. Sérgio Frias, o homem das histórias policiais, traz aqui. Encontramos em Mesquita, na Baixada Fluminense, uma família em desespero. Santa Maria Moreira da Silva, de 33 anos, saiu de casa no dia 6 de maio, uma terça-feira, e desapareceu, deixando para trás dois filhos pré-adolescentes. Uma menina de 14 e um rapaz de 15 anos. O Rony é irmão da Sonamara e na verdade ele foi a última pessoa com quem, da família que ela cruzou. Você estava chegando em casa e ela saindo? Então, estava chegando do trabalho por volta das 19h30. Foi quando ela saiu de casa e nada falou. Mas você sentiu que ela estava agitada, nervosa, alguma coisa assim? Aparentemente estava normal. Não falou nada, simplesmente saiu sem falar nada. Com a roupa do corpo? Com a roupa do corpo e não apareceu mais. Depois disso ela não entrou em contato mais com a família nem com os filhos. A Michelle é muito amiga da Sonamara, veio até a casa da família, dá uma informação até importante desde que ela desapareceu. Você teve contato com ela depois do desaparecimento dela? Tive. Quando foi isso? Na madrugada de quarta para quinta-feira, pela volta de quatro e meia da manhã. Ela me ligou, eu estava dormindo, aí eu ligou a cobrar, eu atendi, aí retornei a ligação. Ela falou, amiga, estou passando muito mal, tem uns dois dias que eu estou andando pela rua. Estou com uma dor de cabeça, porque eu não estou suportando, parece que eu vou morrer. Deu a vontade que eu tenha onde morrer. Aí ela ficou no posto, resmungando, o médico estava demorando muito, demorando a atender, demorando, demorando. Algum contato mais com ela? Não teve contato, aí desligou a ligação. Quando eu estava indo me preparar para trabalhar, ela ligou de novo, só que eu não consegui atender. Além da amiga, ela também fez contato com o ex-marido, porque vocês foram até a casa dele, né, que mora perto, para saber se ele tinha alguma informação, e ele disse que ela tinha o procurado. Sim, na segunda-feira, quando eu cheguei do trabalho, eu e minha irmã e minha tia fomos até a casa dele. Foi quando ele disse que ela foi procurar ele na sexta-feira, e disse para ele que era para ele comprar as coisas das crianças, e cuidar mais dos filhos, que ele não estava dando atenção. A senhora tem ideia por que ela desapareceu? Não entendo por que ela fez isso, porque ela sempre teve a cabeça tão boa. Não entendo. A Sônia Mara, ela está vivendo um relacionamento com um homem casado, vizinho dela, inclusive. E isso não foi dito na polícia. E esse relacionamento? Você acha que isso pode ter alguma coisa a ver com essa história do desaparecimento? É complicado. Esse relacionamento havia há cinco anos que ela estava com ele. E, querendo ou não, ele tem uma mulher. A gente não sabe o coração de ninguém. Fica uma situação chata. Ele não deu tanta assistência como ele deveria estar dando, né, porque a família está em pânico, a gente não sabe mais o que fazer. E, a princípio, eles estavam brigados. Há 15 dias ele não procurava ela, desligava o telefone. E, querendo ou não, a gente fica sem saber o que fazer. E estamos aí lutando, pensando por onde a gente começar, o que a gente fazer. Gente, quem souber da minha irmã, eu não disse por que a gente está em pânico, meu Deus. De acordo com as informações da Delegacia de Mesquita, as investigações estão em andamento. Se você puder ajudar, né, souber de alguma coisa. Agora, nada que começa errado termina certo, né. Ela é amante aí de um cara casado. Eu não vou julgar a moça aqui, não tem nada a ver. Mas a gente deve pensar muito na vida que a gente está fazendo, né, gente. Não é por aí, não, né. E aí, o que aconteceu com essa moça? Que de repente ficou, pirou da cabeça, sei lá, foi agredida. O que vai se pensar, né. Espero que quando ela volte para casa, e ela vai voltar, se Deus quiser, com saúde e tudo mais, ela esqueça esse caso e faça, ela tem uma mulher bonita, faça a vida dela de outra forma, né. Não precisa ficar com homem casado, não. Vamos ver agora como é que está o trânsito. Rua Visconde de Literói, na Mangueira. Sete horas, vinte minutos. Está fluindo legal. Ó, Visconde de Literói, na Mangueira. Sete e vinte. Está fluindo legal. Ponte, vamos para a ponte. Ponte com vinte minutos. Um pouco de retenção na chegada do Rio de Janeiro. É a grande reta. Ainda um pouco de neblina, né. Bastante neblina, aliás. Tem que ligar o farol. A chegada aqui tem um pouco de retenção e a descida para a Avenida Brasil está tranquila. Estrada do Galeão. Vamos à estrada do Galeão. Na vinda para o centro, o fluxo intenso, mas fluindo com a quilometragem de 70 a 80 quilômetros por hora. Motolink, costurado e chicão. Na rua Francisco Bicalho. Ah, Bicalho como sempre, né. Ali tem bastante retenção, perto do DML e tudo mais. Ali tem bastante retenção. Sete e vinte. E nesse fim de semana, os sete postos de cadastramento do bilhete único estadual instalados em estações da Supervia estarão em funcionamento. O objetivo é permitir que usuários se cadastrem e continuem pagando o dois reais e noventa centavos nas viagens de trem, apesar do aumento das passagens. O passageiro precisa apresentar CPF, identidade e pagar cinco reais e vinte e cinco centavos para validar o cartão. Sete e vinte e um. É amanhã, minha gente. O sorteio de cem mil reais. Você quer cem mil reais, Alô? Opa! Quem não quer, né. Cem mil reais, ó. Aqui, ó. Você entra no 995779191. Você vai participar do nosso jogo de perguntas e respostas. Tem que responder no mínimo cinco respostas para cinco perguntas para concorrer aos cem mil. São cem mil. Amanhã. É amanhã. É muita grana. Você pode... O que você pode fazer com cem mil, meu Deus do céu? Meu Deus do céu, dá para comprar até uma casa. Dependendo do jeito que você quer comprar, compra-se uma casa, né. Ou compra duas e aluga. Imagina, fazer um negócio desse. Eu te dou dez chances extras para cada pergunta que você responder. E ainda você pode ganhar mil reais na hora. Cem mil reais amanhã, hein. 995779191. É muita grana! Eita! 722, flagrante. Um gato salvou uma criança. Veja essa imagem. Espera aí. Segura aqui. Segura, segura. Para aí. Olha aí, ó. Esse garoto está andando de bicicleta. Pode, pode, pode botar um pouco mais. Deixa ele vir até aqui com a bicicleta. Ele está vindo aqui. Com a bicicleta, está brincando. Na frente da casa dele, hein. Está ali, tranquilo. Congela. Não, vai aparecer o cachorro. Nunca... Congela, congela, Mauro. Aí, ó. Esse cachorro, que é uma mistura de pitbull com outra raça lá. Ele é do vizinho, esse cachorro, tá? Só que o vizinho deixou o portão aberto. Agora solta a imagem, Mauro. Veja que impressionante. O cachorro vai atacar a criança. Olha lá, ó. Olha como é forte esse cachorro. Ele vai atacar a criança. Olha lá. Pega na perna da criança, puxa. Veja só a cena. Olha o gato, gente. O gato salva a criança. 7h23. O gato salva a criança. O gato bota pra correr um pitbull. Veja a imagem de novo. Caramba, olha só. O cachorro vai lá. O cachorro é brabo, hein. O vizinho deixou o portão aberto. Ele vai lá, ataca a criança direto. Olha lá, ó. Sem mais nem menos. E o gato vem lá. Cara, olha, esse gato... Eu vou te contar um negócio. Eu nunca tinha visto uma cena... Você já tinha visto uma cena dessa, Guilherme? Não, ninguém viu aqui, né? Um gato com a coragem. Esse gato... Esse gato... Se eu sou pai dessa criança, eu pego esse gato, eu ia tratar esse gato, eu ia botar ele num pedestal. É uma gata, né? É uma gata... É da família. Eu sei que é da família, Mauro. É uma cena pra todo mundo refletir, viu? Não, é uma cena... É uma reflexão, pra refletir mesmo. Pra refletir o quê, Guilherme? Não, olha o Guilherme. Olha, olha. Eu tô falando da gata, quem... O amor do gato pelo bicho. Ah, não, o Guilherme... Ah, o Guilherme quer refletir o amor do gato pelo... Não, olha o que o Guilherme falou. Primeiro que ele não conseguia completar a frase. Ele dizia assim... O amor do gato pelo bicho. É pela criança. Pela criança. É pela criança o amor do gato. Meu Deus do céu. Eu tô dizendo que é uma cena... Pode parar de filmar ele. Pode parar. Eu tô dizendo que é uma cena impressionante e Guilherme, no alto da sua... Diz assim, é uma cena pra gente refletir. Meu Deus. Vamos refletir com quatro bandidos aqui que foram presos? Quatro bandidos foram presos depois que o táxi que eles roubaram bateu num poste e pegou fogo. Antes, os criminosos jogaram o motorista pra fora do carro. Guilherme, não o meu cinegrafista, mas o Guilherme Campos é o repórter. Veja. As imagens das câmeras de segurança de uma empresa mostram o momento que o carro bate no poste. Depois, os assaltantes saem do veículo. São quatro criminosos. Entre eles, dois menores. Em seguida, o automóvel pega fogo. Os bombeiros chegam e controlam as chamas. Os quatro bandidos saíram de uma casa noturna de Ribeirão Preto e chamaram o táxi. No caminho, mandaram o taxista parar e anunciaram o assalto. O taxista ainda tentou seguir com o carro, mas um dos assaltantes tirou a chave e ele foi jogado para fora do veículo. Na fuga, o motorista perdeu o controle, bateu no poste e o automóvel pegou fogo. Os criminosos saíram correndo, mas foram presos. Um deles entrou nesta casa que fica aqui na esquina e foi encontrado deitado na cama. Ele disse que era o dono do carro e estava com muitas dores. O taxista, de 54 anos, conta que não desconfiou dos bandidos. Estou conversando entre os quatro sobre mulheres, dá uma risada, tudo disfarçando. O carro não é meu, eu sou funcionário. Infelizmente, eu não vou adivinhar que ia ser assaltado. Aconteceu. Segura, segura o bicho, né? Segura o bicho. Você taxista nesse Brasil, sete horas e vinte e seis minutos, o cara que sai para a rua para trabalhar. E é, né? Então eu queria, Guilherme, vamos refletir sobre isso também, Guilherme? Acende a luz aqui, Otinense. Vamos refletir. Pega então isso aqui, segura e fica refletindo, tá? Fica refletindo. Faz uma reflexão, refletindo, você pode fazer o que quiser. Segura a minha laranja aí. Porque o Wagner diz, segura a jaca manteiga, né? Eu tenho uma laranja para você segurar. Nem isso eu tenho, nega. Entendeu? O meu repórter... Se o meu repórter não está doente, ele é sequestrado pelo Fakremont. Jaca não me dão aqui. Ah, ô B2, seguinte, eu estou te dando dinheiro para te botar o café ali e que dê o meu mamão. Que dê o mamão. Hã? Feio, feio, vai ficar a tua cara se tu não me botar o mamão na segunda-feira. Você, joga aí. Você planeja comprar, vem cá. Você planeja comprar a casa própria? O feirão da caixa começa hoje e vai até domingo no Rio Centro. Vinte e nove mil imóveis residenciais com descontos especiais estarão disponíveis. A primeira parcela do crédito imobiliário poderá ser paga só em janeiro do ano que vem. Para fechar o financiamento do feirão, é preciso levar a identidade, CPF, comprovante de renda. E vamos lá, né? Vamos conquistar a nossa casa própria, que é coisa boa. É só isso? Não tem imagens? Vamos dividir tela, então. Dividir tela com o meu querido amigo e irmão, Gustavo Marques. Tudo bem, Gustavinho? Como é que está? Conta que nós vamos compro. Cai uma laranja aí. Hã? Eu queria perguntar. Ele não foi olho gordo, não. Não, eu ia perguntar quando a gente ia fazer uma laranjada, mas já foi. Não, não, ela já foi. Não, mas ela é resistente. Ela é resistente. Joga aqui. Um forte abraço. Bom fim de semana para você. Tudo de bom, tá? Um forte abraço. Um beijo. Um beijo. Um abraço. Tchau. Tchau.